Mais uma vez, a gente nunca sabe os resultados que virão deu ação, mas se a gente não quiser nada, não quiser tirar o resultado. Deus é o dono da vida, a vida da passageira e os amigos sonrados. Vou mostrar um urugu ali que eu vim depois que a gente filmou aqui, ó. Eu acho que se ferir, vai vir ou não, deixa eu ser que mostra. Eu acho que a vida tá ferida aqui no urugu. Vamos resgatar ele e botar num lugar melhor, viu? Tá livre, pegado de preto pra cá. Pegar aí mais da passageira. Deixa eu te emprestar doente. Tá doente, viu? Vamos pegar ele e botar no descampado. Vai virar. Tá caçando molhado. Puxa. Tá filhote, filhote. Tá abraçado, ó. Puxa. Filho, não consegue ninguém. Tá filmando? Tá filmando. Bota ele ali, né? É, vamos botar ele tirado daqui. Cuidado, tirado. Vamos botar ele aqui. É a filhote de urubu, ó. É. Ali ele tava preso, pô, ia morrer. É, ia morrer. Vamos abrir, tirar o descampado e levar ele lá. Vamos lá. five. Two. 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 Best to win.